Salve, salve galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas e sempre com a alegria de te receber aqui com uma programação de conteúdo bacana pra sua vida. Começando o Antenados, nosso assunto hoje é falando sobre Deus em primeiro lugar e pra debater e conversar sobre esse assunto a gente traz, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes, professor e escritor, figurinha marcada aqui do Antenados um grande amigo, Rubens Teixeira. Uma honra tê-lo aqui Rubens. A honra é minha, Lincoln está aqui com você, com a Rede Boas Novas, com os nossos telespectadores, essa emissora de televisão que ela creio ser única no Brasil em termos de definitivamente ser agradável e ser cristão. Amém. Ele é pastor da Igreja Evangélica, Palavra Viva, Ministério Amor e Avivamento. Tem gente dormindo também no TP. Meu amigo, o pastor Luciano Costa. Obrigado aí, pastor Luciano. Obrigado. Lincoln, é uma honra estar aqui com você. Sou seu admirador, seu ministério, seu trabalho. E boas novas, né? Uma bênção. E quanto ao tema vai ser uma conversa, porque eu creio que não tem nem o que debater. Um tema tão relevante, tão importante, tão explícito para cada um de nós e para aqueles que vão nos assistir. E os amigos aqui, Rubens que eu acompanho também, essa grande bênção de Deus e os amigos que eu passei a conhecer. Deus abençoe. Amém. Ele é pastor da Igreja Cristã da Aliança, na freguesia. Meu amigo da antiga, pastor Flávio França. Também uma honra tê-lo aqui, pastor Flávio. Obrigado pelo convite. Esse amigo da antiga que eu não entendi. Parece que a gente é mais velho do que os anos pesam nas nossas costas, né? Mas já tem um bom tempo, né, Lincoln? Aqui, às vezes na rádio, né? É verdade. Nós estamos juntos aí para a glória do Senhor, né? Amém. Legal. Ele é pastor, cantor e compositor. Tu viu que veio primeiro pastor? Um amigo novo aí, mas um brother. Pastor Lucas, que está com um CD belíssimo chamado Esconderijo. Uma honra tê-lo aqui, pastor Lucas. Lincoln, graça e paz. Graça e paz aos pastores aqui, aos telespectadores. Que Deus abençoe a todos. Tenho certeza que são amanhã top aqui que a gente vai passar junto aqui. Deus abençoe. Uma honra tê-lo aqui. Amém. Legal. Cara, eu queria falar sobre esse nosso assunto, quer dizer, abrindo de uma forma bem que vocês fiquem bem à vontade. O tema é Deus em primeiro lugar. Parece muito óbvio, mas eu acho que tem coisas implícitas no nosso meio de uma forma geral que, às vezes, Deus não está em primeiro lugar. Eu poderia começar assim. Será que nas nossas próprias igrejas, na vida cristã que está sendo pregada no mundo evangélico, Deus está em primeiro lugar? Lincoln, Lincoln, Deus, ele está em primeiro lugar por uma razão. Ele se impõe. Deus não, ele não dá chance para ninguém tomar o lugar dele. Não tem a menor chance. O ser humano, às vezes, por sua fragilidade, deixa de estar na posição em que Deus está e vai para uma outra posição, que aí difere daquilo que Deus quer. E, automaticamente, ele passa a perder. Quem perde é ele, porque Deus vai continuar. Ele é supremo. Ele não abre mão. Ele não negocia. Ele é inflexível com relação a isso. E Deus estar em primeiro lugar na vida da gente é algo que não está apenas com relação à questão espiritual em tudo. Se você se cuida bem no sentido de cuidar da sua saúde, para que você possa estar bem diante das pessoas, Deus está em primeiro lugar porque a Bíblia fala que o nosso corpo é o nosso corpo do Espírito Santo. Se você é esforçado, eu não vou nem dizer assim, se você tira nota boa em todas as provas, porque as pessoas têm seus limites, suas dificuldades e os avaliadores às vezes são ruins e avaliam mal e ensinam mal. Mas se você tenta fazer o melhor que você pode em uma prova, Deus está em primeiro lugar ali, porque as pessoas estão vendo a sua característica, o seu caráter, o seu esforço, a sua atitude, o seu melhor. No trabalho nem se fala, nem se fala. A sua dedicação, o seu esforço, fazer o melhor, ser justo, ser correto, ser honesto, Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar todas as vezes que as pessoas olham para nós e veem Deus em nós. Porque às vezes é difícil pregar, porque as pessoas não querem ouvir. Alguém que não tem a nossa fé, um ateu, um agnóstico, uma pessoa de outra religião que é vacinada contra a sua vida, a nossa fé às vezes não quer ouvir a nossa mensagem, mas elas verão em nós a mensagem que elas não querem ouvir. Então, todas as vezes que isso acontece, que as pessoas olham para nós e veem Deus em nós, Deus está em primeiro lugar. Quando as pessoas olham para nós, vê outra coisa em nós, ou vê nós mesmos, ou vê o nosso próprio nome, ou vê outra coisa que distancia de Deus, Deus não está em primeiro lugar. portanto, vamos colocar Deus em primeiro lugar, que as pessoas verão Deus em nós 24 horas por dia. Lincoln, talvez de acordo com a sua pequena introdução, você esteja falando, eu já vi, eu concordo, já vou falar o que é que é, alguns de nós, líderes, pastores, possam gerar um ministério, uma liderança, ou até mesmo um evento, e algo que venha dar uma direção e apontar para nós, a não ser apontar para Cristo. E se o líder alimentar isso, as ovelhas, infelizmente o público, gospel evangélico, vai dar essa direção. Uma certa feita eu vi, ninguém me falou, estava presente num evento gospel, um adorador, um cantor gospel de Deus, uma bênção, muito lotado, e começaram a expressar, tipo, uma adoração a ele. E ele pediu para fechar o som, ficou só o microfone, só o vocal dele, e ele falou, não, isso aqui não vai ter aqui, não. Vamos acabar com isso, eu não sou estrela, eu vim adorar a Deus, não quero ninguém me clamando, fecho seus olhos, e aí começou o louvor, e ele começou a adorar, e deu um basta naquela adoração a ele. Eu vi, então eu achei magnífico, onde outros alimentam isso. Ele cortou no início do show dele, que é chamado show, mas enfim, aí foi cortado logo no início. Então isso é bonito e Deus em primeiro lugar. Pastor Lucas, você que tem uma experiência nisso, né, um conhecedor, milita nisso, você tem um ministério, envolvimento de música, né, às vezes acontece, né, não só nos líderes, mas no meio musical também, uma coisa meio de não colocar Deus em primeiro lugar, alguns desvios, você consegue ver isso, não? Claro, claro. Quando fala de Deus em primeiro lugar, Lincoln, em pastores, eu acho que existe uma questão um pouco mais profunda. De forma explícita, assim, claro, às vezes a gente pode fazer alguma coisa que dê essa sensação, algumas vezes, né. A gente tem hoje, por exemplo, um super preconceito, usar a palavra show, usar a palavra artista. Palco. É. Oi? Palco. Palco, etc. A gente tem essas coisas. E esses nomes, às vezes, quando é usado, você pega um encarte de um cantor e você lê lá, contatos para show, você já logo prejulga e diz assim, poxa, esse cara aqui já saiu fora do esquema. Mas acho que a questão de pôr Deus em primeiro lugar é um pouco mais profunda. Se a gente olhar o Êxodo, por exemplo, o povo de Israel, era um povo que aparentemente, quando eles estavam presos, eles tinham uma busca por Deus na vontade de ser liberta. A sensação que tem no começo de Êxodo é que é um povo que Deus estava acima de tudo. Quando eles são tirados da prisão e eles vão em direção a algo melhor, que era a terra, aí você tem explicitamente na questão da obediência, na questão do profundo, que eles não tinham Deus em primeiro lugar, a terra era primordial. Então, em cada crente, em cada ministério, na vida de cada cantor, mesmo que o cara possa usar a palavra show, palco, eu não uso, por exemplo, porque eu sou um cara de igreja, mas também não tenho nada contra a palavra artista ou arte, mas a questão de Deus estar em primeiro lugar, ela é vista exatamente quando Deus quer que a gente faça algo que não está no nosso plano. Eu acho que esse é o ponto mais profundo para a gente observar se Ele é o primeiro ou não, se a gente deve essa obediência total. Porque em coisas explícitas, a gente pode, às vezes, por exemplo, o pastor tem que divulgar a marca da igreja dele, ele vai pôr a marca da igreja dele, mas isso não quer dizer que a igreja não tenha Deus em primeiro lugar. O pastor tem que divulgar o cantor que está e a gente coloca a foto do cara lá e o cara sai com a foto rindo. Não quer dizer que aquele cara, ele é um cara egocêntrico e que Deus não está em primeiro lugar na vida dele. Acho que a gente vai ver isso quando Deus disse ao pastor, eu quero que você pregue essa verdade e que ela vai um pouco contra a sua verdade, aí nós vamos ver se Deus está em primeiro lugar. É quando Deus chegar para o cantor e dizer assim, eu não quero que você cante mais isso, eu quero que você cante isso, aí nós vamos ver se Deus está em primeiro lugar. É quando Deus chegar para o cidadão comum e disser, pô, eu quero que você abra mão disso, porque isso não me agrada. Eu quero que você faça isso por mim. Aí sim nós vamos perceber se Deus realmente está em primeiro lugar, mais nas coisas implícitas do que nas explícitas. Claro. Bom, Lenko, Deus está em primeiro lugar? Eu creio que a gente responde sim para fora e não para dentro. Porque penso que a nossa vida cotidiana não demonstra isso. Basta a gente confrontar o nosso dia a dia com alguns textos bíblicos. Quando Jesus diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Será que a gente faz isso? A gente coloca o reino de Deus como prioridade? Porque está em cima do outro versículo também, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Será que o amor a Deus implica uma obediência total? Nós estaríamos dispostos a dar o nosso Isaac, se Deus assim pedisse? Então eu creio que para dentro nós não somos aquilo e nunca somos aquilo que o exterior mostra. Nós somos um para fora e outro para dentro. E isso também se reflete na nossa forma de nos relacionar com o Senhor. E para mim a tragédia disso tudo é a teologia em moda, que é a teologia praticada na maioria das igrejas hoje. Porque é uma teologia antropocêntrica. Deus foi colocado de lado e o homem está no centro. Óbvio que ninguém diz isso. Ninguém tem coragem de admitir esse fato. Mas no fundo, no fundo, é isso que acontece. Eu me lembro que eu estava assistindo o reverendo Augusto Nicodemos Lopes e ele disse que num momento de insônia na madrugada, ele estava vendo um programa de uma igreja muito conhecida e as pessoas estavam indo lá relatar para o pastor a benção. Pastor, eu ganhei um carro. Ah, que benção, irmão. E vinha outro. E eu consegui tal coisa. Que benção. Aí chegou uma irmã. Pastor, pastor. Jesus me salvou. Nossa, irmã. Que legal. Agora conta a benção. Eu preciso ir para o intervalo, mas o assunto aqueceu. Aqueceu, hein? A gente vai para o intervalinho rapidinho. No próximo bloco, a gente vem mais aprofundando esse assunto muito legal de compreender se Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na sua vida? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais antenados na geral.